Fala galera que acessa o canal, o ZoneUp Gameplay, eu sou o Wallace e eu vou demonstrar o game hoje de Monster Hunter 3, lançado em 2009 para o Nintendo League. Aqui no menu inicial nós temos iniciar o jogo, para iniciar o jogo jogando online ou offline, esse game tem um modo online impressionante. Aqui nós temos Arena Play, para você jogar um single player ou multiplayer em uma área contra um chefe. E aqui em galeria nós temos os vídeos que a gente vai colocando durante o game. Eu vou iniciar aqui o jogo, eu vou dar um continue no meu jogo aqui. Eu já tenho mais um, tem 16 minutos. Aqui ó, em Village você joga offline e no City você joga online, através do Nintendo Wi-Fi Connection. Eu vou iniciar o game aqui no offline, eu não jogo online, devido a minha internet não ser wireless. Mas beleza, aqui o game é assim, se passa assim, e a história do game é. Você é um caçador, um caçador novato. E você tem que ir evoluindo ao seu nível de caçador, para se tornar um caçador mestre. O game também se passa em uma ilha, mais ou menos uma ilha. E você tem que ir... E do nada aparece um monstro chamado Ladiaclus, que é o... Vamos dizer assim, o chef game. Bem, eu não sei muito da história desse game. Eu comecei a jogar faz pouco tempo. Eu já tinha jogado, mas... Muito tempo atrás, então eu não vou me lembrar. Bem, aqui... Essa é a vila do game. Aqui nós temos a nossa casa, para você poder equipar seus... Entrar no seu inventário e salvar o game. Aqui nós temos o... A guia de missões, que é que você vai necessitar muito. Seja um tempo. Que você vai... Entrar ali nas suas missões. Vai escolher uma missão. Vai... Para poder ganhar dinheiro e evoluir seu nível de caçador. Isso aqui eu não sei o que é. Isso aqui é como se fosse uma loja de... Equipamentos. Tipo, ervas, essas coisas que eu ia recorrer a vida. Isso aqui é um... É que nem a feira. Aquela feira de domingo lá. É um real, um real. Peixinho, um peixinho real. Beleza. E esse aqui... É o filho do chefe da vila. E eu vou mostrar uma coisa curiosa no começo. Aqui eu vou... Eu vou voltar depois lá no menu. Eu vou mostrar uma coisa curiosa desse game. Que como... Muitos dos personagens são mal representados nesse game. Por exemplo, aquele filho do chefe lá. Aquele filho do chefe. Filha da puta. Ele não me ajuda em porra nenhuma. A gente vai lá e ganha os pontos com os monstros que a gente mata. E ele não me dá porra nenhuma. Beleza. Eu fiquei nesse conceito em que... Você é um caçador novato. E você fica evoluindo... Cada... Cada dia você fica evoluindo... Cada vez mais... O seu nível de caçador. E pra isso você fica o que? Caçar monstros. Que são, por exemplo... Dinossauros. E essas coisas assim. Mais ou menos o Dinossauros. Eu não sei. Muito bem se é Dinossauros ou não. Com certeza. O game... O mapa do game é mais ou menos dividido em áreas. Por exemplo. Área 1, área 2. E o interessante desse game. E o que me enxateia. É que embora esse game seja parecido um pouco com o mundo aberto. Ele... Impossibilita você... Andar pra onde você quiser ir. Por exemplo. Da área 1 até a área 2. Existe um... Contratempo. Mais ou menos pra poder você... Ir até a seta fase. Por exemplo. Eu tô na área 2 aqui no momento. Se eu quiser ir pra área 3. Em vez de eu subir tudo aquilo ali. Eu vou ter... Vai ter um momento de no loading. Que vai ser como um... Uma pausa no game. Pra ele ir lá automaticamente. E isso eu não gostei. Por exemplo. De ver esse mundo aberto. E agora não tem desculpa de mídia. Que nem tinha no GameCube no Nintendo 64 que eu não gostei. Porque a mídia do Wii. Embora... Não seja que nem o Blu-ray. Ela é muito boa. E... Se eu não me engano. É a mesma usada no Xbox. É o... DVD. E o Xbox. Sem o GTA. Então ele consegue fazer um... Um game mundo aberto. Porque a Capcom fez então. Ia ficar muito mais interessante. Eu não sei se nos outros Monster Hunters são assim. Se for... Vocês me avisando. Se eu estiver falando merda. Se vocês já jogaram do Playstation 2. Ou do PSP. Ou do 3DS. Se você mora no Japão. E tem um outro jogo do 3G. Ou... Acho que no Xbox também tem. Ou... Ou o viado. O outro que é o viado. Eu vou vazar daqui. Porque aqui... Tem pouca luz. Então não vai dar pra vocês verem... Na câmera. Eu não tô nem vendo. Mesmo aqui na minha TV. Eu não tô seguindo a ver isso. Mas beleza. O jogo também se consiste em você... Evoluir suas armas. Por exemplo. Conforme você vai... Matando certos bichos. Atentos que os bichos acabam tendo... É... Itens. Por exemplo. Pareço. Por exemplo. No Resident Evil 4. Que já fez muitos bichos. Quando você mata um zumbi. As vezes você vai lá. E aparece lá. Dinheiro. Uma coisa bem estranha. Que eu nunca vi zumbi comendo coisa. Dinheiro. Bala. Aqui também tem essas coisas. Só que aqui tipo. É mais realista. Por exemplo. Você pega a sua faquinha lá. E desce no cacete nele. O bicho. O maluco lá. Pra ele aprender a tomar no cu. Que vida de caçador. É matar eles. Beleza. Não tô falando com isso. Mas voltando. Assim. É... Aí você pega... Por exemplo. Pedaço de carne. É... E outras coisas. Pra poder... Às vezes até evoluir as suas armas. Que tem um cara lá na... Na vila que ele evolui suas armas. Evolui. E... Também ele... Cria armas pra você. Então isso fica bem interessante no game. É uma coisa que eu gostei muito. É isso. Eu vou ter a área 3 ali. Tá vendo? A área 5. E daqui a pouco eu vou ter que fechar o vídeo. Por causa que eu já tenho... Só pra você ter uma ideia. Como o destino é ruim comigo. Pra mim gravar vídeo. Minha câmera é horrível. Ponto 1. Ponto 2. Só hoje. Eu iniciei... Comecei... Porque hoje eu não tenho aula. Eu... Comecei a gravar... Eu... Tipo... Comecei a gravar sei lá. 9 e meia. Agora mais ou menos. É umas 11 e 20. Por aí. E até agora. Os vídeos passou o limite. Do YouTube. Tipo... Por exemplo. Eu só consigo desrodar. Sei lá. 15 minutos cada vídeo. E o limite do YouTube. Entendeu? É 15. Minutos. E todos os meus vídeos. Que eu gravei até agora. Por exemplo. Só do Donkey Kong. Foi 7 minutos. Então. Por exemplo. O YouTube. Fica o link lá. Que eu vou postar. Que vai ser parte da Zona Up Retro. E vou também fazer a Zona Up Brandon. Falando coisa com coisa. Que vai ser tipo um vídeo diferenciado. Beleza. Mas. Não dá o caso. Então. Eu gravei vídeos. E já passaram de meia hora. E tipo. Eu fico falando. 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 Jogando. 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 E nem percebe. Então por isso. Eu não vou ter muito o que fazer. Eu vou tentar fazer uma parte 2. Eu vou fazer uma parte 2 agora. Do Game Monster Hunter. Segurei. Valeu. E até a parte 2. Se inscreva no meu canal. Eu sou o Wallace. Esse é o canal Zona Up in Place. Bom jogo. E. Faça o que quiser. Não use drogas. E faça como ele. Seja foda. Falou.